A gente tá um pouquinho corrido de tempo agora porque tem um palestrante surpresa que tá aqui pra conversar um pouquinho com vocês de um mercado que ele faz parte. Ele esteve no Conem Online e eu quero convidar agora Pedro Campos! Um grande vocalista, vocalista do Hangar, pra trocar uma ideia aqui com vocês. Um cara que eu admiro e é o meu professor de canto, o cara que tá guiando as vozes do N agora nesse DVD. É o cara que tá me deixando pronto pra não fazer merda. Boa tarde, galera. Tudo bem? Bom, eu vou falar aqui rapidamente que aconteceu... Esse aqui tá melhor. Qual? Tá mais alto, né? Bom, eu vou falar rapidamente aqui porque eu tive imprevisto hoje de manhã vindo pra São Paulo. Aí acabou que eu só pude vir aqui agora pra falar pra vocês. Rapidamente eu vou falar um pouco sobre a cena metal, o bom senso musical, E o que que é isso? Bom, a cena metal. Todo mundo aqui tem banda praticamente, não é verdade? Eu ouvi bastante gente falando lá atrás. Não é verdade? Ah, tá. E a gente tá num congresso de música? Então é o seguinte, cara. E a maioria das pessoas hoje que trabalham com metal, ou aquelas que querem trabalhar com metal, elas falam muito mal da cena, né? Que a cena é ruim, não tem lugar pra tocar, o público é ruim, o Brasil é uma bosta, só sertanejo, metal é uma bosta, metal não dá dinheiro. De certa forma eles têm razão, né? Falando nisso. Mas, não é bem assim, cara. A cena começa com você, o reclamão. Né? O cara que critica, e o cara que, simplesmente ele vê, N obstáculos pra ele alcançar o objetivo dele. Tá? Por que o bom senso? Porque assim, cara, o ego do músico, ele é uma coisa surpreendente. Até hoje, é algo que é impossível de se estudar, cara. Sabe? O músico, ele tem um ego muito grande. Ele começou a tocar um instrumento, e ele tem que administrar aquilo. Porque esse lance de estar aqui agora, aqui na frente, várias pessoas te aplaudindo, e você começa... Oxe, isso é legal, hein, cara? Talvez o que eu fale tenha algum sentido. Talvez eu seja alguém mesmo. Eu não sou um qualquer. Eu sou uma pessoa diferente. E você administrar esse ego tem a ver com a cena. Por quê? Porque você acha que quando você produz uma música, a sua música é a melhor do mundo, cara. E ai daquele que coloca defeito, hein? Ai daquele que fala, meu, essa música não está muito exagerada, não? Você não está gritando demais, não, Pedro? Meu, cara, o que é isso, cara? Não, realmente, talvez ele tenha razão, sabe? O músico não dá essa abertura a novos conceitos, a novas... Ele não abre o espaço para o diálogo. Cara, que diálogo nós tivemos sobre a cena? Nada, nenhum. Eu só vejo as pessoas falando mal. Não tem um diálogo sobre a cena de tipo assim, falar, cara, o que você acha que seria necessário para que as bandas tivessem o devido espaço? Por isso vem do bom senso do músico, cara. Então, na verdade, o rock em si, ele tem caído no mundo inteiro. Sabe? Por quê? De certa forma, por exemplo, o Iron Maiden e o Guns N' Rows, agora vai ter show do Guns N' Rows hoje aqui, não é? Provavelmente vendeu tudo. Mas por que essas pessoas vendem tudo e continuam vendendo? Porque eles já fizeram o nome deles, eles são extraordinários e fizeram algo diferente. Na época deles, eles vão continuar fazendo até o último dia de vida deles. Mas e agora quem está substituindo eles? O que tem feito? Absolutamente nada. Então, o roqueiro ainda existe. E ele é muito, cara. É muita gente. Tem muita gente que ama rock and roll. Mas essa pessoa, ela não é cativada, não é surpreendida com algo novo. E eu falo isso, eu estou falando isso para mim também. Porque eu faço uma análise sobre isso o tempo inteiro sobre o meu trabalho. Eu penso o tempo inteiro o que eu estou fazendo, cara. Se eu estou fazendo, se é o caminho correto. Porque nem sempre o caminho que você toma é o melhor caminho que você podia ter naquele momento. Eu acabei de lançar um disco Stronger Than Evil do Hangar. Está vendendo no Brasil, no Japão, na Europa. E é um disco fantástico. A gente fez, mixou na Finlândia, masterizou na Finlândia, fez isso, fez aquilo, fez tudo aquilo. Mas é um disco que cabe você sentar e às vezes você falar, cara, será que o que a gente fez aqui foi a melhor escolha? Mas a gente, tipo, geralmente o músico ele não tem esse diálogo. Fala a verdade, que dia que vocês tiveram esse diálogo dentro da banda de vocês, vocês lançam lá, lançamos um EP, cara, vamos lançar. Está sensacional, não tem para ninguém, vai explodir. Mas vocês não têm esse diálogo com as pessoas, vocês não dão essa abertura nem para os seus parentes. Se seu pai chega para você e fala, ô meu filho, esse aí está meio ruim, não estou gostando. Pai, você não entende nada, você não sabe de rock não, cara. Eu entendo de rock. Eu estudo. Então, esse é o ego, cara. Que a gente, a mensagem que eu quero passar aqui hoje a todos vocês é que a gente tenha, que nós sejamos mais maleáveis, que a gente esteja mais aberto a opiniões, que a gente esteja aberto a diálogo. É claro que muita coisa que você vai ouvir você não precisa absorver. Mas você precisa entender por que aquela pessoa está falando aquilo para você. Você não precisa concordar com o que ela está falando. mas algum embaçamento teórico ela está te dando. Cara, eu não gostei porque eu achei que tem três refrões. Acho que se fosse dois, a música ia ser mais... Ia ser mais legal. Ia ter que tocar em qualquer lugar. Aí você, não, tem três refrões porque precisava de três refrões. Eu sou muito... É tipo, no meu conceito da letra, blá, 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 blá. E sempre assim o argumento que usam e não vende e a cena fica diminuindo cada vez mais e aí ninguém mais está motivado a tocar, ninguém mais está motivado a nada. E é isso, galera. Então, eu proponho a vocês diálogo. Conversem com as bandas daqui da cidade de vocês. Cara, tem gente que é do Rio, tem gente que é de fora. Conversem com as bandas. Abra esse diálogo. Vamos deixar de ser cabeça dura. O metal, o heavy metal ou o hard rock ou o que seja, é um estilo de pessoas inteligentes, cara. Então, se somos inteligentes, a gente pode dialogar. E vamos fazer isso pela cena. O Pedrão veio direto do Rio para fazer isso aqui com a gente. O que é louvável. E amanhã vai estar no BMIU. É BMIU. Amanhã estou aí no... Fazendo um show com o Sois Pell, metal ópera, que é um projeto que eu participo. Nosso show é o primeiro. E a gente está aí tentando, né? Então, se é um cara que está na cena, tanto quanto a gente, falando que vamos ter um diálogo sobre a própria cena que a gente está fazendo parte, que será que a gente está acertando realmente o público ou será que a gente está realmente fazendo o som que é o que a gente acha revolucionário ou não. Então, acho que vale a reflexão de todos nós para pararmos e realmente ter uma conversa até interna. Sim. Não precisa ser aberta. Igual a gente conversa entre a gente. É verdade. A gente bate muito sobre isso. Tem que ter aquela abertura de você... Claro que tudo que eu for falar para o Juninho não sou o dono da verdade, nem o Juninho é o dono da verdade. Eu sou. Mas a gente precisa entender o que cada um está falando porque tem muita coisa, cara, que você fica puto de ouvir, mas você vai para casa esfria a cabeça e você fala porra, aquele cara tinha razão, cara. Viado aquele cara que tinha razão, cara. Tem uma coisa do Jordão que para quem é Conan Prime já viu falando sobre isso, que ele fala sobre os contras do bem. Que a Disney tem uma galera que quando eles vão lançar um filme eles põem uma galera só para falar mal do filme. Põe para a galera da equipe. Eles assistem e falam tá uma merda, tá uma bosta, aquilo tá ruim, aquilo não sei o quê. para pegar o filme e voltar para a ilha e tentar arrumar isso aí. A Apple tem um negócio que é Fearless Feedback. Que é tipo assim, qualquer um da empresa pode chegar e falar ô, você atendeu aquele cara mó rápido, mas aquele cara é um cliente importante, você devia ter paparicado mais ele. Qualquer um, se o faxineiro está lá do seu lado vê você falando e ele chegar, você tem que parar e tem que escutar ele e todo mundo tem autoridade para botar o dedo em você e te criticar. E é difícil ouvir crítica. Muito. É muito difícil. Mas sejam abertos para isso, galera. Porque uma coisa que eu vou... Exatamente, uma dica para vocês. Vão lançar um EP? Legal. Lança. Manda bala. Mas faz o seguinte, junta uma galera, umas 40 pessoas na sua casa e põe eles para ouvir antes de vocês lançarem. Galera, opiniões de verdade, falem verdade para nós, está legal ou não está. E aí, daquilo ali, vocês vão lá e ainda deixam em aberto lá no estúdio e depois vocês só façam esse retoque. Aí vocês me digam, se teve o maior resultado que vocês esperavam ou não. Porque vocês abriram isso a diálogo. Agora, quando uma banda... Cara, cinco pessoas, quatro ou seis, é muita pouca gente para pensar no produto que vai fazer um sucesso para atingir 260 milhões de pessoas, galera. No sertanejo que foi citado aqui, o que o Quezada falou, que é quatro milhões, que é isso, que é aquilo. Cara, é uma baita equipe, galera. É um prédio só da equipe trabalhando para os caras fazerem aquilo ali. Você acha que é só a dupla? Vamos cantar? Vamos cantar? E pode dar errado. Vamos fazer uma terça aqui agora? Vai ficar legal, cara. Hein? Ficou legal, hein? Vamos estourar. Agora vai na rádio. Vamos ser o melhor. Não é assim, galera. Não é assim. E quatro milhões não é certeza de sucesso, hein? Não é. Um segundo. Para acabar. Para acabar. Vou contar uma história para vocês. Eu fui trabalhar em Belo Horizonte fazer o coach de um cara, não vou falar o nome dele, que é antiético, mas é um cara de sertanejo. E ele investiu muita grana, galera. Muita. Ele me pagou, para vocês terem ideia. Olha só. Valor de metal, hein? Vocês vão se assustar. Ele me pagou 15 mil reais para fazer o coach do disco. Para eu ficar vendo ele cantar e eu fiquei... Não. Não. Agora. Aqui. Acima. Não. Tá bom. Ruim. 15 mil só para mim. Ele pagou 90 mil reais para o Juliano, que é o produtor do Bruno Marrone, só para ele produzir o disco. Fora que quem gravou o disco foi o Pinóquio, que também é um produtor de sertanejo. Então, cara, sem sacanagem. E ele comprou as músicas ainda de um compositor. Ele deu... Ele deu, acho que uns 20 mil para o cara. Então, ele gastou muita grana. Sabe o que aconteceu com o CD? Nem lançou. Nenhuma gravadora quis. Pedro Campos. Valeu, galera. Boa noite. 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 Obrigado.